A mente humana é uma coisa curiosa e pode ser muito mais poderosa do que qualquer um imagina. Todos nós já ouvimos lendas urbanas de pessoas exibindo exemplos impressionantes da mente sobre a matéria, mas o que a psicologia convencional tem a dizer sobre isso? Alguma dessas ocorrências bizarras e aparentemente mágicas foram comprovadas pela ciência. Existem inúmeras situações em que mudanças psicológicas no cérebro causaram efeitos desconcertantes no mundo físico real. Quando os psicólogos estudam e observam esse fenômeno, muitas vezes ficam sem palavras. Uma coisa é certa, há uma conexão incrível entre a mente e o corpo. Ellen Rose era apenas uma paciente que sofria de uma condição rara chamada cardiomepatia, também conhecida como síndrome do coração partido. Simplificando, ela quase perdeu a vida devido a um coração partido causado por um romance fracassado. Nesse caso, seu coração partido não era apenas uma metáfora, seu estresse criou um efeito físico real. Na verdade, seu coração parou completamente de bater e ela ainda precisou de um macapasso por anos após esse momento literalmente doloroso. O efeito placebo é um dos exemplos mais famosos de mente sobre a matéria. Às vezes, recebemos um medicamento ou um tratamento que acreditamos ser eficaz de alguma forma, mas, na verdade, é apenas um comprimido de açúcar ou uma injeção com água salgada. Mesmo que o remédio aparentemente inútil não deva beneficiar nossos corpos de forma alguma, nossas mentes parecem torná-lo real. Um famoso estudo envolve um médico que começou a administrar uma injeção de placebo em vez de morfina porque temia que seu paciente desenvolvesse uma dependência. Surpreendentemente, o paciente não experimentou nenhuma diferença no alívio da dor. Então por que isso acontece? Os pesquisadores acreditam que, neste caso específico, o cérebro libera endorfinas para o alívio da dor devido a uma reação esperada após uma injeção de placebo. Isso também pode explicar outros exemplos do efeito placebo em toda a ciência tradicional, como o fato de que grandes pílulas vermelhas quase sempre são mais eficazes do que outros tamanhos e cores. Os homens nunca experimentarão o que é engravidar, mas às vezes sua mente parece criar alguns dos sintomas. Também conhecido como síndrome da covade, esse estranho fenômeno faz com que os homens tenham cólicas, enjoos matinais e até mesmo estômago inchado. Estudos revelaram que não há possíveis causas físicas para esses sintomas, a única explicação é que são causados pelo cérebro e possivelmente estão relacionados à ansiedade pela gravidez de seus parceiros. Após a amputação de membros, muitos pacientes sentem dores em partes do corpo que não existem mais fisicamente, conhecidas como dores de membros fantasmas. É uma das coisas mais difíceis de lidar com um amputado, mas também um dos exemplos mais impressionantes de um sintoma físico causado apenas pelo cérebro. Os pesquisadores não têm certeza do que causa dor fantasma nos membros, mas acham que pode ter algo a ver com os sinais nervosos enviados pelo cérebro. Quando esses nervos não conseguem se conectar com seus membros correspondentes, eles parecem criar automaticamente uma resposta de dor no cérebro. A história está repleta de exemplos de pessoas exibindo força sobre-humana, aparentemente fazendo coisas que não deveriam ser possíveis. Um exemplo foi quando Lauren Karnacki, de 22 anos, ergueu um BMW para salvar seu pai ou Tom Boyle que ergueu um Camaro de uma tonelada e meia para salvar um ciclista de Amadilha. Existem muitos outros exemplos reais documentados dessa sim chamada força sobre-humana. Então, como isso é possível? Os pesquisadores afirmam que coisas como adrenalina e endorfinas são importantes e que esses fatores evitam que nossos músculos se rompam e sejam completamente destruídos. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, não estamos usando 100% de nosso poder até que o medo e o choque liberem nosso potencial. Até agora, a maioria de nós já ouviu histórias sobre o poder da meditação. Monges budistas habilidosos demonstraram um controle incrível sobre seus corpos, até mesmo controlando sua pressão sanguínea e batimentos cardíacos. Mas um dos efeitos mais impressionantes da meditação é a capacidade de sobreviver a temperaturas extremas. Wim Hof, também conhecido como Iceman, é famoso por sua capacidade de resistir a temperaturas insanas, tomar banho em águas geladas por horas e escalar o Monte Everest com apenas um par de shots. Até recentemente, os pesquisadores acreditavam que era impossível controlar o sistema nervoso autônomo à vontade, mas Wim Hof e outros parecem ter desbloqueado a capacidade de controlar sua adrenalina e hormônios por meio da prática da meditação. O transtorno de personalidade múltipla ocorre quando um indivíduo tem duas ou mais personas em sua psique, e essas diferentes personas se comportam e pensam de maneira muito diferente. Uma das coisas mais impressionantes sobre a personalidade múltipla sob encomenda é o fato de que uma personalidade diferente dentro de um paciente pode ter diferentes condições físicas. Por exemplo, uma personalidade pode precisar de óculos, enquanto a outra tem visão normal. Em alguns casos, uma personalidade pode até ter um olho preguiçoso. Essas diferenças foram medidas e comprovadas com vários estudos. O efeito nocebo é basicamente o oposto do efeito placebo. Em vez de acreditar que uma substância é benéfica, os pacientes acreditam que ela é negativa ou mesmo tóxica e experimentam os efeitos esperados como resultado. Um exemplo seria se uma pessoa tocasse o que pensa ser que era venenosa e desenvolvesse uma erupção na pele desagradável, só mais tarde descobrisse que era apenas uma planta normal. Os pesquisadores ainda estão tentando descobrir o efeito nocebo, mas eles acreditam que, mais uma vez, é provavelmente causado pelo cérebro criando os resultados esperados. O efeito de nossas mentes no mundo físico é um assunto muito interessante e bizarro, mas acima de tudo, deve revelar os poderes do pensamento positivo. Talvez a lição do conto de fadas fosse verdade, afinal, se você acreditar em seus sonhos, eles podem se tornar realidade. Você já experimentou algum desses efeitos? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Deixe-me debaixo. E aí